O governo Michel Temer tem levantado diversas questões polêmicas, dentre elas um dos assuntos mais discutidos é a aprovação de uma idade mínima para a aposentadoria. No quadro Bom Dia INSS de hoje, vamos entender se essa medida é mesmo necessária. Por isso, vamos conversar ao vivo agora com o advogado especialista em Direito Previdenciário, Isandir Rezende. Bom dia, obrigado pela sua presença ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Nós agradecemos. Para a gente começar a entender essa proposta do governo Michel Temer, primeiro, qual é a regra atual, qual é a idade mínima para homens e mulheres se aposentarem hoje no Brasil? Olha, primeiro passo, a sociedade tem que ter conhecimento do que realmente está acontecendo. Primeiro, no país não é verdadeiro o que os atuais ministros estão dizendo. O que eles estão dizendo? Estão dizendo que hoje o cidadão para aposentar, ele aposenta com qualquer idade. Não é verdadeiro. Nós temos uma regra. A lei 8.263, ela traz uma regra muito clara. Você só aposenta por idade com 65 anos. E você tem que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Então, isso é uma regra. A segunda regra. Eu aposento por tempo de contribuição? Aposento. Desde que eu tenha 35 anos de recolhimento para a Previdência Social. Geralmente, quando você atinge 35 anos, você vai estar numa idade de aproximadamente 60 anos. Antes, ela dava 55. Isso depende do cidadão que deu início ao trabalho com 12, 14 anos, que podia na época, com carteira assinada. Hoje, não pode. Existe aquele cidadão com carteira assinada com 14 anos de idade, mas ele era um contribuinte. Então, o que o governo vem dizendo à sociedade? A Previdência Social não tem dinheiro. Também não é verdadeiro. O ano passado, se fechou com mais de 400 milhões de reais a Previdência Social. O que o governo tem que fazer, e o que eu acredito, é um planejamento para o futuro. Por exemplo, nós tivemos aqui, recente, essa regra da 8595. A dos pontos? A dos pontos. Somar a idade do trabalhador com o tempo de contribuição. Com o tempo de contribuição. Esse ponto, ele vai ter uma repercussão futura. E ela foi feita no ano passado. Já foi uma reforma. Hoje, o cidadão que está hoje, para ter uma noção, com 33 anos de contribuição e que ele tenha 65 anos de idade, ele não vai aposentar para não entrar no fator previdenciário. Então, automaticamente, ele vai trabalhar por mais dois anos para chegar no período dos 35 anos de contribuição e aposentar com 67, para que ele não entre na regra do fator previdenciário. Então, essa atual regra aqui, da 6776, que a gente fala 8595, ela é uma regra essencial para quem hoje começou a contribuir com a Previdência. Para não ser prejudicado pelo fator previdenciário. Para não ser, é uma opção dele. Ou seja, essa opção, ela vai dar um resultado daqui 5, 10 e 15 anos. Só para a gente entender e não esquecer, o que está sendo proposto pelo governo Temer para a idade mínima, para a mulher e para o homem? O que eles estão propondo e que depende da aprovação do Congresso Nacional, deputados, federais e senadores, ou apenas um decreto presidencial? Eu acredito que depende. Mesmo que ele venha, ele tem que fazer uma discussão. Mas qual que é a idade mínima que ele está propondo? Hoje, eles estão querendo propor para a mulher 60, 65 e o homem para 70 anos. Quer dizer, e já se fala, e já se fala ao servidor público aposentar com 70 anos. Isso já se discute. Então, como que nós vamos ficar para um cidadão que hoje está com 20 anos de contribuição, beirando os seus 60 anos, e você colocar uma nova regra para esse cidadão? Isso complica para o jovem que precisa do trabalhador se aposentar mais cedo, para esse jovem que está saindo, que está entrando no mercado de trabalho, tem emprego também, né? Que tem um emprego, que hoje ele está sem um emprego. Agora, vamos voltar à fala, tanto do presidente interino Michel Temer, quanto do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no primeiro dia, já tomando posse. Eles falaram muito em direito adquirido e falaram também na Constituição Federal. E aí, no frigir dos ovos, vamos falar até um linguajar mais popular, o Henrique Meirelles fala assim, entre direito adquirido e Constituição, vale a Constituição. E o próprio presidente interino Michel Temer fala, eu vou respeitar o livrinho, como o ex-presidente cuiabano Eurico Gaspar Dutra falava, o livrinho que é a Constituição. Que é a Constituição. O que diz a Constituição sobre a aposentadoria no Brasil? Ela não vem com essa regra. Ela fala da aposentadoria e um direito adquirido. Só que ela tem que ter uma lei que rege, como tem a 8.213, essas questões. Então, o que eles querem mexer? Eles querem mexer nessa regra. Essa regra já foi alterada o ano passado. Com a 8.595, é uma nova regra. O fator previdenciário que prejudica o trabalhador, eles não querem mexer? Eles não querem mexer. Então, ou seja, é uma discussão e quem tem o direito adquirido, aquele cidadão, eu vejo assim, tem que se fazer uma discussão de planejamento para futuro. Quem é que está começando a contribuir agora? O cidadão hoje que já é contribuinte, ele tem que se respeitar. E uma outra questão... Então, o direito adquirido já valeria, não só para quem já é aposentado, como também já está contribuindo. Exatamente. Tem que ser essa discussão que hoje os sindicatos estão tomando conta e se responsabilizando por essas questões aí. Agora, esse assunto vem à tona por alegação de falta de dinheiro na Previdência Social. Falta ou não falta dinheiro no caixa do INSS? Não falta. Não falta. Quem é contribuinte, se você pegar os últimos cinco anos, o governo federal, o Ministério da Previdência sempre fechou com dinheiro em caixa. O que existe é o seguinte, você paga uma aposentadoria para o cidadão rural. O cidadão rural contribui? Não. Você paga o BPC para o cidadão que tem acima de 65 anos, amparo na Constituição. Ele contribuiu? Não. Aí nós vamos trazer uma discussão que você está tirando um dinheiro da Previdência Social de quem contribui, entregando para aquele cidadão que nunca contribuiu. Teria que sair do dinheiro do orçamento. Do orçamento. E não da Previdência Social como efeito. Outra questão, por que jogar Previdência Social para o Ministério da Receita Federal? É um outro grande problema que nós vamos ter. Quem vai mexer com esse dinheiro? É a Previdência ou é a Receita? Então, é uma fusão que o governo federal está fazendo, que é muito complexa nesse momento. E aí, como que nós, sociedade, temos que fazer perante essas propostas? O que a gente tem que fazer? Conversar com os deputados federais e senadores? Nossos deputados, nossos senadores, para se conscientizar do que está sendo feito. Por quê? Quando você leva essas questões, nós temos que ir lá. Saúde, como que é a saúde hoje? De um cidadão hoje? Ontem, eu estava com um rapaz de 47 anos querendo fazer uma operação do coração. O governo não lhe dá isso. E ele quer, porque ele trabalha, ele tem uma família. Então, você percebe que nós vamos envolver um outro lado, que é a cultura, a educação e a saúde, que o governo federal hoje não tem com qualidade, para que esse cidadão possa trabalhar até os 60, 70 anos de idade. Muito obrigado pela presença, pelas informações, esclarecimentos. Até a próxima semana. Nós que agradecemos.